O último jogo tava um sol do caramba e hoje chuvinha Ana tá até de capa aqui ó tá chique de capa da Adidas e eu vim sem capa porque eu acho que não vai chover mais tanto assim Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro hoje é vencer ou vencer quando você acha que vai ser o jogo? 1x0 apertado. Se não o que? Se não cai. Então deixa o like, se inscreva no canal e comenta o que você achou e bora pro jogo que hoje tem que ganhar, não tem jeito. Deram bexiga pra gente, já estamos dentro da vila, é bexiga. Comenta aí se é bexiga ou balão, isso aqui é bexiga. E aí a gente aí? Ao vivo. Tá votando força, amigo? Aeeeeee! O cara da camisa do Lucas viríssimo, mano. Errado, hein? Devia vir com essa camisa não, irmão. Times em campo, o Santos entra desse lado, o Cruzeiro entra lá do outro. Bora, hein? Que hoje é jogo importante. O Santos precisa ganhar, mano. Se não ganhar hoje, fodeu. Vamos ver aonde essa bexiga vai parar ainda. Que bosta! Começa o jogo na Vila. Santos e Cruzeiro. Jogo importante para as duas equipes. Bora que vai ser jogaça, moleque. Ó o Arthur Gomes, mano. Revelado pelo Santos. Certeza que ele vai fazer um gol na gente hoje. Certeza absoluta. Vai dentro, Mendoza! Vai dentro! Vai dentro! Caraca! Tem que pensar que esse cara já jogou no Real Madrid, hein, mano? Meu Deus! Nice! Guarante! A gente, antes do pênalti, mas foi nada, nada, nada. Eu tô vivo total, meu. Minha bola de novo na primeira trave, eu desvio! Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro aos 41 do primeiro tempo. Foi uma coisa contra o Grêmio, mano. Tomamos um gol no final. Foi um delicado aí, amigo. Você falou que ia ser 1x0 pro Santos. Não, não é? Não, não. Ainda tá 2x1. Contra o Grêmio foi a mesma coisa. Saímos perdendo, a gente vai virar. Final de primeiro tempo, 1x0 Cruzeiro. É isso. Tem que apoiar, né? Vamos ver se os caras conseguem virar no segundo tempo. O gol foi contra o Grêmio. Sábio e Beto. O gol foi contra o Grêmio. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Vai! Caralho! Ele deu 2 chapéus, mano. E um de cabeça. Ele é que não conseguiu sair ao gol. Foi mal, hein? Foi mal, hein? Foi pênalti, hein, caralho? Foi mal não, acabei de olhar aqui no celular. Brincadeira, velho! Tá certo, tá certo. 2x0 pro Cruzeiro. O Mendoza errou o passe aqui no campo de ataque. E é isso, mano. O cara meteu o gol e deu a comemoração do Cristiano Ronaldo. 2x0, 28, agora já era. Vai, mano! Ah, não acredito, mano. Vai explorar o último jogo, tá de sacanagem, mano. Perdeu o gol contra o América. Perdeu o gol contra o Galo. E hoje, morra! Perdeu esse gol aí. Meu Deus, vai sozinho com a bola, velho. Vai sozinho com a bola, mano. Invadiu a grande área, perna esquerda, golaço! Saí da Vila e gol do Cruzeiro. 3x0. Sem jogos. Meu Deus. Final de jogo na Vila Belmiro. Mais uma derrota. Erramos dois no placar. E é isso, mano. Agora vai saber quando vamos ganhar outro jogo de novo. Vamos ter o jogo contra o Bahia, fora de casa, contra o Vasco em casa. Mas se não ganha do Cruzeiro e do América, vai ganhar de quem, né? Deixa o like, se inscreva no canal. Comenta o que você achou e é nóis. Fuimos! Não quero mais gravar. Eu gravo, eu gravo. Alguém dá um abraço nesse menino, por favor.